Falou, 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 vem agora Tá de sonho a primeira dela, não esqueci, hein E pra Aninha também, né Aninha, pra pessoal do fã-grube Chora não, Dianinha Eu amei demais, que bem me faz essa paixão Eu gostei demais, que bem me faz essa ilusão Eu acordo muito naquele tempo Me lembro como a gente era feliz Tudo é solidão Ultimamente, que saudade, quanto bem me faz essa ilusão Eu gosto muito no chão Eu já tô pensando em mais aí Eu tô pensando em mais aí Eu tô pensando em mais aí Eu tô pensando em mais aí Obrigado.